e olha que eu deixei meu carro aqui e onde é que tá o rio aqui ó tá vendo aí ó e olha a cor da água e um verde esmeralda água desse rio Araranguá é famosa por essa coloração verde aí esmeralda mas vamos para pesca vamos ali ver o pessoal pescar ali ó galera isso aí ó que é o pesqueiro aqui da Araranguá que dá a volta curta aí ó pensa num festeiro que daqui pessoal pescando a tainha aí ó é show de bola aí ó e tá os avisos aí da prefeitura de Araranguá e ali ó as regras ali de tamanho de peixe cota e tal tá tudo ali ó e é do Ibama isso aí ó e aí rapaziada isso aqui são as determinações e as regras aí do Ibama só que vem pescar aqui tem que seguir quem é pescador profissional e é consciente tem que seguir isso aqui ó faz parte né faz parte é isso aí